A estante jurídica do ADV Just TV de hoje destaca a seguinte obra Nova lei de abuso de autoridade Nova lei de abuso de autoridade comentada artigo por artigo Autoria Igor Pinheiro, André Cavalcante e Emerson Castelo Branco Editora JH Mizuno É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la Nova lei de abuso de autoridade comentada artigo